Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 27 de junho. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça notificou as quatro principais distribuidoras de combustíveis do país. O governo quer saber por que o desconto de 46 centavos no preço do diesel não está sendo repassado na bomba. Essa foi uma das promessas do governo para acabar com a greve dos caminhoneiros em maio. Após três semanas, a redução média no preço do combustível na bomba é de 37 centavos. As empresas terão um prazo de 10 dias para apresentar notas fiscais e justificar por que os preços não refletem o desconto que receberam do governo. Após esse período, elas estarão sujeitas a multas que podem chegar a 9 milhões de reais. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, definiu o centro da meta de inflação para 2021, que será abaixo de 4%. Para o governo, a fixação da meta com três anos de antecedência representa a maturidade do sistema em vigor há quase 20 anos. O Conselho Monetário Nacional decidiu fixar a meta de inflação em 3,75% para 2021, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O Conselho, que é composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, além do presidente do Banco Central, manteve o ritmo de queda de 0,25 ponto percentual anual. Segundo a equipe econômica, a decisão representa mais um passo para a obtenção, de forma sustentável, de taxas de inflação mais baixas na economia brasileira. Há quase 20 anos, o Brasil adota um sistema de metas de inflação. Isso significa que, para cada ano, é determinado o patamar considerado mais adequado para a variação de preço. De acordo com o governo, o método gera mais segurança e previsibilidade para a economia. Em 2018, a meta determinada é de 4,5%. Para 2019, a meta está fixada em 4,25% e 4% para 2020. De Brasília, Pablo Mundinho. Vamos agora ao Palácio do Planalto, conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem as informações da agenda do presidente Michel Temer. Bom dia para você, Marcinha. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto, ele se reúne às 10 da manhã com o ministro do Planejamento, Esteves Conago. Logo depois, às 10h40, ele tem uma reunião com a cúpula do governo. Ele vai se encontrar com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. E ontem, aqui em Brasília, o presidente da República, o presidente Michel Temer, recebeu a visita do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, eles passaram amanhã reunidos, tiveram almoço juntos e trataram de vários assuntos. Entre eles, eles trataram sobre a questão dos venezuelanos, a migração dos venezuelanos. Também falaram sobre a questão das crianças que foram afastadas dos pais nos Estados Unidos. Esses pais tentaram entrar ilegalmente no país e essas crianças foram afastadas. E também assinaram uma série de acordos. Eu acompanhei essa visita do vice-presidente norte-americano ao Brasil. Vamos ver na reportagem. Na primeira visita ao Brasil, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, assinou uma série de acordos com o país. A partir de 1º de outubro, brasileiros residentes nos Estados Unidos e norte-americanos que moram aqui vão poder somar os períodos de contribuição dos dois países para pedir aposentadoria. Outro acordo é para que a agência espacial norte-americana, a NASA, possa usar a base de lançamentos de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Também foi lançado o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos, com atividades que envolvem as agências de segurança dos dois países, especialmente nas questões de combate ao crime organizado. Foi assinado ainda um acordo sobre transporte aéreo, que vai permitir maior competição entre as empresas brasileiras e americanas e maior número de voos entre os dois países. O vice-presidente norte-americano deixou claro a exigência do governo Trump de que as fronteiras sejam respeitadas e pediu para que os imigrantes não tentem entrar ilegalmente no país. O presidente Michel Temer destacou que o caso das crianças brasileiras que foram afastadas dos pais nos Estados Unidos é uma questão sensível ao governo brasileiro. Nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. As lideranças também destacaram as relações comerciais. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o comércio bilateral ultrapassou 51 bilhões de reais. Os Estados Unidos são o principal destino dos produtos industrializados brasileiros. O vice-presidente Pence até tomou a iniciativa de suscitar a questão do aço e do alumínio. E nós concordamos, naturalmente, em seguir trabalhando para eliminar barreiras ao comércio entre os nossos países. O aumento do número de imigrantes venezuelanos e o esforço do governo brasileiro em receber bem essas pessoas também foi tratado no encontro com o presidente Michel Temer. Hoje, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, viaja para Manaus, onde vai conhecer um dos abrigos que tem acolhido os venezuelanos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho